Muito obrigado, antes de mais bom dia a todos, toda a comunidade científica e tecnológica aqui presente, mas também aos colegas deputados e em especial ao Alexandre que tem coordenado de uma forma muito eficaz esta sessão e efetivamente tem corrido muito bem e tem corrido ainda melhor graças à excelência das intervenções que nós temos tido aqui e também, numa perspectiva que me parece muito importante, tem a ver com a diferença de pontos de vista, mas também do acrescente que é dado aqui no conjunto de matérias que nos parecem que são muito importantes para o trabalho que nós estamos a desenvolver e também, sobretudo, para aquilo que é a definição da nova estratégia de fundos. Portanto, todas as reflexões têm a ver com o trabalho do dia a dia, mas também com aquilo que é a perspectiva de cada um do futuro e eu acho que nos ajuda muito no nosso trabalho. Eu deixava aqui algumas considerações que me parecem importantes e pegando algumas das palavras que aqui foram ditas. Há alguém referia que o futuro, um dos nossos intervenientes, que o futuro é em 2019. É verdade, o futuro é já agora e há um conjunto de políticas públicas e de utilização dos fundos comunitários que, na minha perspectiva, são decisivas se elas forem implementadas imediatamente. Nós estamos, de facto, atrasados no conjunto de matérias. E aqui, quando nós falamos de fundos estruturais, e é sobre isso que nós estamos nesta discussão e numa perspectiva de futuro, nós devemos olhar como os fundos estruturais, tendo um efeito alavanca sobre aquilo que é o financiamento público e o financiamento privado, que também tem um papel decisivo na investigação, no conhecimento e no desenvolvimento tecnológico. Aqui os fundos comunitários devem funcionar, efetivamente, como um efeito de, em alguns casos, de fermente, para fazer acontecer coisas, mas também um efeito estruturante, ou seja, quando fazem acontecer coisas, que, efetivamente, elas sejam estruturantes na sociedade. E, para isso, também, como alguém referiu, parece-nos que é importante que haja estabilidade nas políticas. E o que nós vamos vendo ao longo dos diferentes períodos, até das diferentes programações dos fundos comunitários, não há um elo de ligação entre as políticas e não há um elo de ligação entre os diferentes programas. Muitas vezes o que acontece, saltamos de uma lógica de intervenção dos fundos para uma nova lógica completamente diferente e as entidades, cá está, têm novamente que se adaptar a uma nova vida, a uma nova forma de trabalhar com os fundos comunitários, que foge muito além daquilo que são as suas perspectivas. Depois, também, há outro problema que tem a ver com mais burocracias, estamos sempre a falar de menos burocracia, menos burocracias, menos complexidade, numa sociedade ligada ao conhecimento, e o que nós vamos vendo, nomeadamente, e o senhor certamente serão testemunhas disso, é cada vez o sistema mais complexo, mais burocrático, mais formulários, mais administrativo e menos prático. Outra perspectiva que me parece importante, também foi aqui abordada, tem a ver com a eficácia das políticas públicas, e aí vou deixar uma boa parte da minha reflexão, que me deixa muito preocupado. Nós, há poucos anos atrás, estudámos, no nosso país, numa lógica da programação que está em vigor, os roteiros das infraestruturas científicas e tecnológicas. Eu gostava de saber como é que está esse roteiro, qual é a avaliação, o que é que o nosso país fez com esse roteiro, e qual é a perspectiva do futuro. Nós também trabalhámos, em tempos, aquilo que eram os centros de excelência das unicidades do interior. Uma matéria muito importante, nós estamos sempre com o interior na ponta da língua, com a coesão territorial na ponta da língua, mas é fundamental, nós sabemos, efetivamente, o que é que foi feito com os centros de excelência nas unicidades do interior. Ou seja, o que é que nós queríamos, em determinada altura, o que é que nós fizemos, e o que é que nós queremos atualmente. Depois, também, em determinada altura, nós trabalhámos e muito bem e definimos as estratégias regionais de especialização inteligente e também as estratégias nacionais de especialização inteligente. Eu penso ou acredito que a grande parte destes atores que estão aqui nesta sala participaram fortemente na definição dessas estratégias. E a minha pergunta, portanto, fomos todos stakeholders, portanto, a expressão mais utilizada nesta área. E foram definidos os potenciais nacional e regionais de cada uma das regiões do nosso país. Também ficaram definidos que os projetos que eram, ou que deveriam ser candidatados na agenda da competitividade e internacionalização tinham que respeitar as estratégias regionais ou nacional. E eu pergunto, efetivamente, o que é que é feito disso? Se há alguma avaliação ou se foi feito concretamente esse enquadramento, nomeadamente nas áreas de investigação e desenvolvimento tecnológico, que obrigava que cada um dos projetos cumprisse a estratégia regional ou nacional, se isso foi feito ou não. Uma pergunta, também, umbilicalmente ligada a esta, é se, efetivamente, os projetos de investimento desenvolvidos por empresas, os projetos empresariais, candidatos aos sistemas de incentivo que tinham uma avaliação mais positiva, portanto, uma discriminação positiva, se tivessem enquadramento na estratégia regional de especialização inteligente, se isso foi, efetivamente, feito durante este período. Eu tenho grandes dúvidas. E, na minha perspectiva, estavam previstos nesta programação, e penso que todos também estiveram nesta discussão, que seriam criadas plataformas no âmbito dos diferentes domínios, temáticos, escolhidos em cada uma das regiões e no país, seriam definidas plataformas onde os agentes poderiam discutir abertamente todas estas matérias, fariam monitorização das políticas públicas e, ao mesmo tempo, ajudariam as autoridades de gestão dos programas operacionais regionais e nacionais, como o exemplo do Compete, ajudariam a abrir aviso de concurso para responder, precisamente, às estratégias regionais e estratégias nacionais que todos trabalhámos. E eu pergunto o que é que se passou com isto. O que é que se passou durante este período em que todos trabalhámos nessas estratégias? Eu pergunto, efetivamente, se as plataformas funcionaram, se os diferentes como é assim chamado de concurso para as diferentes áreas se respeitaram as estratégias regionais e estratégias nacionais. Senão, a questão é simples. Tudo o que foi feito não serviu para nada. Então, definimos o potencial, definimos por onde queremos ir, sabemos o caminho, mas, em termos de aplicação da eficácia das políticas públicas, um desastre na minha perspectiva. E eu ainda pergunto ou questiono, que avaliação tem sido feita sobre esta matéria? É que 2014 já lá vai, 2015 já lá vai, 2016 já lá vai, 2017 já lá vai, 2018 já lá vai, 5 anos da programação dos fundos comitários, já desapareceram. E eu pergunto, bem, se só no final do ano passado é que tivemos os mapeamentos das infraestruturas científicas e tecnológicas elaborados, como é que nós temos investimentos realizados, como foi aqui falado, e é o tema da nossa ação, como é que nós temos investimentos, porque aqui não estamos a falar de falta de dinheiro. Segundo os problemas, estamos a falar de fundos que existem nos diferentes programas operacionais para servir a comunidade científica e tecnológica, para realizar investimentos de infraestruturas científicas e tecnológicas e a pergunta é o que é que aconteceu. O que é que aconteceu nas infraestruturas, nos roteiros, nas universidades e centros de excelência que nós queríamos criar para o nosso país? Eu pergunto, porque tenho muitas dúvidas, que elas, efetivamente, o trabalho que foi realizado por todos, que ele tenha tido algum resultado concreto. E depois pergunto, também, que monitorização tem sido feita sobre estas matérias, porque havia uma exigência, existe uma exigência na programação dos fundos comunitários, que efetivamente se realizasse um acompanhamento, uma monitorização destas políticas da aplicação destes fundos, que este fermento se tornasse, efetivamente, estruturante para o nosso país, que implicassem mudanças profundas. Eu pergunto se nós ficamos todos calados num silêncio ensurdecedor sobre uma matéria que é decisiva para o futuro de Portugal. É que já passaram cinco anos. E eu termino mesmo uma pergunta muito simples. Tendo em conta isto tudo, valeu a pena? Ainda vale a pena para a nova programação? É que a nova programação está à porta. Este trabalho que foi feito e que foi pensado por muitos e que foi debatido é se ele vale a pena, se ele vai ser utilizado, se vamos seguir esse caminho ou se o caminho é outra coisa qualquer. E eu termino, de facto, porque queria dizer isto. O problema nos fundos comunitários, nos investimentos, não é a falta de dinheiro, é a aplicação desse dinheiro e das políticas públicas acompanharem fundos que deviam ser efetivamente estruturantes. Muito obrigado.